Já começamos bem com o Minecraft funcionando incrivelmente bem, super liso E vamos lá pessoal Travei de novo Eita pocketism que luta Estamos aqui para mais uma série de mini-craftons E agora a gente está com um bloco ainda maior de terra Minecraft um bloco, só que agora tem terra E nosso objetivo aqui provavelmente é ir para o Nether Eu sei lá, se você tiver bastante engajamento aí eu posso dar uma esticada mais nela Isso tudo depende de vocês Se vocês verem o vídeo até o final Comentar a palavrinha secreta que eu vou deixar no final do vídeo Se vocês acharem também Então assistam o vídeo umas 3, 4 vezes para ter certeza que é ela Pode ter umas trap E vamos começar aqui Vamos lá E vamos começar a fazer uma mineração Uma mineristation Ah é, esqueci de ver o que tem aqui Nada Já não vamos ficar sem pau Criado por videocarpet Carpe, 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 carpe Vamos limpar esses negócios aqui Mato Fala tudo prontelado Pessoal, não posso alongar muito aqui A gravação, senão os celulares encracham Então vou terminar de limpar essa área aqui Vou preparar algumas coisinhas e eu já volto Pessoal, voltei aqui Já fiz algumas ferramentinhas Um negócio básico A gente vai pegar daqui De frente para lá Vamos começar a cavar Para ver se a gente encontra alguns minérios Alguma coisa para ter um certo progresso Volta mesmo começar a fazer a nossa base Aqui já temos Piedras E vamos naquele esqueminha de antes Que não pode dar muito tempo de gravação Senão eu não consigo editar Vou dar aquela mineradinha em off aqui e eu já volto Pessoal, voltamos aqui Voltei só para falar que já temos mais ou menos um objetivo para esse vídeo Que é fazer a galeria aqui na parte de baixo Eu vou fazer ela aqui Vou encerrar o vídeo E é isso por enquanto Agora eu estou querendo que essa série saia Nossa, quase que eu fico certo dessa trovada Estou querendo que essa série saia uma vez na semana Mas se você deixar bastante o like aí Tipo 20 likes E eu trago um videozinho extra na semana Um videozinho extra na semana Pessoal, achamos um baú Nem precisou da mineradinha em off Já estamos com 4 diamantes O video vai terminar por aqui Pessoal, deixe o like Se inscreva no canal E até a próxima